Esse anterior aí, aham, é, não, não é, 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 durou pouco, né, aquele lá, o da mão, né, é, eu acho que é por causa disso mesmo, o que que ela estava falando sobre, é, qual que é o meio ambiente, a matéria-prima que eles usam nessas cores é, E aí